Como estão suas contas? Supremo Tribunal Federal autoriza a apreensão de passaportes, CNH de inadimplentes. Carnaval, Polícias Rodoviária Federal e Estadual dão início à Operação Carnaval. E na cidade, Operação Aifo fiscaliza comércios de Cascavel. Na edição de hoje, você também confere o funcionamento dos serviços públicos de Cascavel, Toledo e Foz Iguaçu. Mais de 31 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Cascavel durante o feriado. E para quem pediu chuva e frio no feriado de Carnaval, o pedido será realizado. Bem-vindos, estamos no ar. Muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. Boa tarde, Dani. Olá, Ivan. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Muito bem. A gente começa o Jornal Tarobá, primeira edição de hoje, com um alerta aos endividados. Pois é. Agora a pessoa pode ter a carteira de motorista suspensa pela justiça se atrasar os pagamentos. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que a justiça agora pode suspender a Carteira Nacional de Habilitação de pessoas que estão com dívidas atrasadas. Além da CNH, o devedor também pode ter o passaporte apreendido e ser impedido de participar de concursos públicos. Esta advogada especialista em direito bancário explica que medidas coercitivas contra inadimplentes já eram previstas no Código de Processo Civil. O que o STF fez foi considerar algumas delas constitucionais. É constitucional os juízes tomarem essa decisão, mas é importante ressaltar cada caso em concreto, pois deve ser resguardado os direitos fundamentais dos devedores. É uma decisão nova ainda, a gente vai ver muita coisa pela frente. Exatamente. É uma decisão em abstrato, já está valendo. A partir de agora, cada caso em concreto vai ter o seu credor poder requerer isso ao juiz, o juiz analisar o caso para ver se determina ou não e qual é a medida coercitiva. Mas há exceções. Segundo a decisão, a medida não pode ferir um direito fundamental, por exemplo, um motorista. Ele depende da CNH para poder trabalhar. Não necessariamente você precisa sair correndo, às vezes fazer acordos, às vezes abusivos, às vezes até que prejudiquem muito por causa dessa decisão. Não precisa ter essa... Nada é automático, não vai ser nada automático dentro dos processos. É preciso analisar cada caso, em que fase processual que está, se está na fase de requerer isso ou não, não é nada automático. Mas o acordo, claro, pode ser feito a qualquer tempo, onde ambos os advogados podem estar ali conversando sobre isso. Uma pesquisa recente da empresa Boa Vista Inteligência Analítica apontou que 4 em cada 10 brasileiros se consideram muito endividados. 67% dos entrevistados têm mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. A pesquisa também mostrou que mais da metade estão negativados há mais de 3 meses. Uma forma de coagir o devidor contumaz, aquele que tem bens, mas está ocultando, às vezes até colocando em nome de terceiros, é efetivamente se sentir coagido a pagar a sua dívida. Com o poder de compra cada vez menor, os brasileiros estão suando para honrar os compromissos. E para muitos, suspender documentos só dificulta ainda mais as coisas. Depende muito do que está acontecendo, porque o cara está devendo e se não tem como pagar. Ninguém está devendo porque quer. Acho que não tem nada a ver, porque se depende do carro para sair, está devendo, às vezes não está devendo porque quer. Cara, eu acho que é errado isso aí, porque muita gente depende de si para comer, até pagar essa dívida. Aí muita gente depende da carteira profissional aí, que é no caso, para manter a vida, né? É, mas isso vale principalmente para aqueles que maldosamente escondem seus recursos para fugir dos compromissos financeiros em relação aos outros, né? Olha, falando agora em rodovias, as ações de fiscalização serão intensificadas nas BRs e PRs durante todo o feriado de carnaval no Paraná. Quem traz os detalhes para a gente, Ismael Elias. Oi, Ismael, bom dia. Olá, Ivan Luiz, bom dia para você, bom dia, Dani Wolf, bom dia para quem está acompanhando o Jornal Tarabá, primeira edição. A partir de hoje, às zero horas desta sexta-feira, iniciou-se a operação carnaval nas rodovias estaduais e também federal. Quem vai falar para a gente sobre essa expectativa do fluxo de veículos, ainda mais para a gente, que é a região de fronteira, é o inspetor Ricardo Schneider, inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui de Cascavel. Inspetor, já é perceptível, o fluxo de veículos aumentou nas últimas horas. Sem dúvida nenhuma, já pela parte da manhã observou-se um aumento, né? Aquele acréscimo das pessoas que estão indo viajar com as que estão trabalhando, né? A parte da tarde desse aumento deve se intensificar e todos os condutores precisam ter muita atenção para se deslocar com segurança na rodovia. Está chovendo, todo cuidado agora deve ser pouco ainda? Sem dúvida nenhuma, né? A chuva sempre traz muitas situações adversas, nenhuma das características da chuva melhora a possibilidade de direção do motorista, né? A aderência diminui do veículo na pista, a visibilidade diminui, então tudo isso são fatores que demandam do motorista uma atenção e um cuidado maior para que ele possa chegar ao seu destino. Vamos ter esse ano restrição para alguns veículos, por exemplo, veículos pesados? Vai ter, mas regionalizado, apenas na região de Curitiba, né? Nas BRs 277 e 376, aquelas que acessam o litoral de Santa Catarina e do Paraná, né? Para veículos articulados será proibida a circulação nesta sexta-feira, amanhã, na terça e na quarta, em determinados horários, né? Quem precisar consulte o site da PRF, que lá tem os horários sentidos, para esses veículos pesados. A retirada desses veículos de circulação visa, exatamente, dar uma fluência maior para o trânsito, para que os demais veículos possam se manter na velocidade da via e ter uma fluência melhor no trânsito. Qual o foco da operação, Carnaval? O foco, sem dúvida nenhuma, é a preservação da vida, né? O trânsito é diferenciado, muitos veículos vão para a pista e o que a PRF busca é, exatamente, manter a segurança das pessoas, inibindo aqueles motoristas que comprometem a segurança com as suas atitudes de infração, especialmente, ultrapassagem de vida, excesso de velocidade e a direção etilizada. É de conhecimento notório, as comemorações do Carnaval, as festas, mas o que não se pode misturar é a direção rebebida. E a PRF vai estar testando todos os motoristas que foram fiscalizados para verificar se, possivelmente, algum deles esteja circulando e utilizado. Bom, Espetor, nós estamos em um entroncamento, o Trevo Cataratas é um entroncamento para acesso a São Paulo, acesso a oeste do estado e também ao sul. Falando um pouco sobre essa movimentação de veículos, agora do novo Trevo Cataratas. Sem dúvida nenhuma, o Trevo Cataratas peça importante nesse entroncamento viário, como você falou, né? Feriados é característico, o movimento de pessoas que vêm de São Paulo para acessar a fronteira, pessoas que vêm de outros países para levar cargas, para deslocar para o Paraguai. Os nossos vizinhos paraguaios e argentinos, há muito veículo se deslocando. Todos passam por aqui e todos passam pelo Trevo Cataratas. Sem dúvida nenhuma, ele exerce a sua função no seu potencial máximo agora, nesse feriado. Para a gente encerrar, Espetor, qual o melhor horário para essa pessoa viajar e quais os cuidados que ela deve ter a partir de hoje? Quem puder evitar o deslocamento, por exemplo, hoje à tarde, é um horário de muito movimento. Um dia é um horário de muito movimento. Amanhã pela manhã também. Se a pessoa for viajar à noite, precisa estar descansada. E principalmente o cuidado no retorno também, né? Há as comemorações, mas a pessoa precisa se recompor para que esteja em condições de dirigir por várias horas. Se fizer duas horas de viagem, pare para se esticar, para relaxar um pouco, para recuperar a atenção e depois siga, né? Então, todo cuidado é pouco para que todos possamos ir e voltar em segurança. Obrigado, Espetor Ricardo Schneider. E é importante também a gente lembrar aquela velha frase, né, Ivan e Dani? Se beber, não dirija. É com vocês. Até por conta do mau tempo previsto para os próximos dias, já a partir de hoje, Ismael. Então, a gente orienta as pessoas que dirijam com muito cuidado, com muita cautela, paciência e responsabilidade. Obrigado, Ismael. Obrigado, Espetor. E a Polícia Rodoviária Estadual também realiza a Operação Carnaval. Isso até quarta-feira, para reforçar o efetivo nas rodovias do Estado durante o feriado. O balanço do trabalho será divulgado no dia 23. Caso passe por alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, Aí, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, através do número 198. E em Cascavel estão sendo feitas e realizadas ações de fiscalização que integram a Operação Carnaval. Bares e restaurantes foram vistoriados pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana, AIFU, que conta com a participação de 20 instituições e vários pontos da cidade. O secretário de Finanças do município falou sobre a fiscalização realizada ontem e qual a função da pasta. Para nós cabe a verificação do alvará. Não tendo o alvará significa que ela não está adequada a atender. E se ela não está adequada a atender, nós estamos falando que as pessoas que estão lá não estão seguras para aquele evento. O Ministério Público também provocou a Secretaria de Finanças para que essa fiscalização acontecesse de forma efetiva. Sim, nós estamos sendo provocados. Nós participamos da AIFU, quer dizer, dentro da integração da operação nós estamos, porém nós temos essa mobilização por parte do Ministério Público. Eles têm nos pedido com relação aos ambientes de um modo geral, porém, eles fazem indicação específica de estabelecimento. Nós fazemos o nosso papel, vamos fazer a fiscalização e, estando inadequados, acontece, inclusive, o lacre. Essa empresa é fechada e não é possibilitada de operar. Na noite de ontem nós não tivemos ainda lacre, porém, a fiscalização continua e eu repito e reforço, é necessário ter o alvará em dia. Não tendo, o lacre pode acontecer sim. E foi divulgado agora há pouco o balanço da primeira noite da Operação Carnaval 2023. Foram lavradas diversas notificações. Os responsáveis foram orientados. Foram 16 autuações de trânsito. Num dos pontos, um veículo tentou fugir, o motorista tentou fugir e bateu em outros dois carros estacionados. Foram recolhidos dois carros e três motocicletas. Um homem que estava com uma porção de maconha, desacatou os agentes da Guarda Municipal e foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial em Cascavel. Muito bem, ainda falando de Carnaval, agora na nossa tela ao vivo, Fernanda Tuígo, com informações sobre o funcionamento dos serviços públicos em Cascavel nesse feriadão. Fer, bom dia, Fer. Oi, Ivan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Carnaval lembra também feriado, lembra descanso. E o cronograma de muita gente acaba tendo que passar por alguns ajustes e é muito importante que a gente saiba, então, o que vai abrir, o que vai fechar, para que não haja nenhum tipo de transtorno, ninguém perdendo viagem. E eu convido você a acompanhar a tela que nós preparamos. Fique de olho, então, para que você possa se organizar. A Prefeitura e as repartições públicas estarão fechadas segunda e terça-feira. As unidades básicas de saúde estarão também fechadas segunda e terça. Unidades de pronto atendimento funcionam normalmente. Escolas e semês estarão fechados na segunda e na terça-feira. O zoológico estará fechado na segunda e abre na terça-feira. O transporte coletivo funcionará em horário normal na segunda-feira e obedecerá a escala de feriado na terça. A aeroporto e a rodoviária funcionam normalmente, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso, você pode acessar o nosso portal Taroba News, que essa tabela vai estar constando lá. Então, você pode conferir e sair de casa com segurança, com tranquilidade, na certeza se o atendimento está sendo prestado ou não. Volto contigo, Ivan. Perfeito. Obrigado pelas informações, Fernanda. E em Toledo, haverá ponto facultativo na maioria das repartições. As unidades básicas de saúde, as escolas, os centros municipais de educação infantil, os restaurantes populares e a biblioteca pública municipal, que só voltam a funcionar normalmente na quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, né? Permanecem funcionando 24 horas por dia os serviços de saúde de emergência realizados pelo Mino Hospital e pela UPA em Toledo. Para quem decidir ficar na cidade, o parque temático das águas é uma opção. O espaço fica aberto no sábado e domingo, das nove da manhã ao meio-dia e das quinze às dezenove horas e fechado para manutenção na segunda e terça-feira. E em Foz do Iguaçu, o feriado de carnaval, segunda e terça-feira, será ponto facultativo nas repartições públicas do município. Na quarta-feira de cinzas, dia 22, o expediente será a partir da uma e meia às cinco e meia da tarde. As 29 unidades básicas de saúde fecham apenas na terça-feira de carnaval. Serviços de urgência e emergência funcionam normalmente. Já escolas e semês retornam às atividades na quinta-feira. Informações completas também sobre o Abre e Fecha na Fronteira, lá no nosso portal tarobanews.com. E na rodoviária da nossa capital, Curitiba, o movimento deve ser 11% maior durante o feriadão de carnaval. O litoral do estado é o principal destino dos passageiros. O Gabriel vai para Florianópolis visitar familiares e, claro, aproveitar também as festas de carnaval. Não achei a ter oportunidade de passar o carnaval lá, mas conheço a cidade, sei como funciona cada coisa e é fantástico, né? O jovem não é o único que vai curtir o feriadão fora de casa. Só nesta sexta-feira, 14 mil pessoas devem deixar Curitiba. 11% a mais do que 2022. Então, essa é uma boa expectativa aí de movimento. Tivemos aí 2020 parado, 2021 parado, 2022 um movimento ali 11% menor e esse ano retomando gradativamente vem aumentando e nós ficamos muito felizes, né? Com essa retomada da economia e retomada de movimento. Cerca de 30 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Curitiba nos próximos dias. O litoral do Paraná é o principal destino dos foliões, com 35% do total de embarques. O interior do estado vem em segundo lugar, com 25%, seguido por Santa Catarina, com 20% e São Paulo, com 15% dos embarques. Feriados religiosos interior. Carnaval, Ano Novo, praia. Todo mundo, a maioria é litoral. Então, tanto o litoral paranaense, que vai ser bem prestigiado, uma perspectiva muito grande de movimento, quanto o litoral catarinense também. Isso aí não se vai dar praia, hein? Já que em Cascavel a previsão é que o movimento de passageiros seja 20% maior do que em dias normais. Hoje de manhã, muita gente já estava embarcando e desembarcando no terminal. De acordo com a prefeitura, devem circular pela rodoviária cerca de 6.300 pessoas por dia. Nos cinco dias de feriado de carnaval, devem passar pela rodoviária mais de 31 mil pessoas. E Francisco Beltrão, no sudoeste, vai retomar o carnaval de rua neste ano. A programação será desenvolvida no Calçadão, no centro. Neste final de semana, acontece aqui em Francisco Beltrão o primeiro carnaval pós-pandemia. A Secretaria de Cultura, o Departamento de Cultura aqui de Francisco Beltrão, está na organização deste evento, através da administração municipal. A expectativa é muito grande para que os foliões possam participar de tudo o que está sendo programado para esses dois dias. No domingo, à tarde e à noite. E na segunda-feira, à noite, está programado esse evento do carnaval aqui em Francisco Beltrão. Eu estou ao lado do Vilmar Mazeta, ele é o diretor do Departamento de Cultura. No domingo à tarde, para as crianças, domingo à noite, segunda à noite, para os foliões. O que foi programado? O que nós teremos de atrações nessas duas datas? Então, nós teremos aí uma grande festa popular. Sempre é um prazer estar falando do carnaval, né? A maior festa popular brasileira e Francisco Beltrão tem um grande histórico no passado aí do carnaval. E nós teremos aí, foi uma solicitação, até um pedido, né? Uma sugestão do nosso prefeito, o Kleber Fontana, para que a gente fizesse esse resgate e voltar com o carnaval. Uma porque, para manter também os nossos jovens, a gente percebeu que, por não ter, né, às vezes o carnaval no município, muitos jovens acabam saindo, indo para outras regiões e, às vezes, até acontece graves acidentes, enfim. Então, nós queremos que os nossos jovens permaneçam em Francisco Beltrão. Então, esse é um dos objetivos, né? É manter os nossos jovens aqui, as famílias, no feriado. E nós teremos aí no domingo à tarde, como você bem falou, né? Para as crianças, começando às 16 horas e, depois da missa, então, às 20 horas, começa para os adultos. E, na segunda-feira, novamente, teremos aí uma ampla praça de alimentação, através dos nossos MEIs, que vão estar ali. Então, promete ser mais um grande evento. Com isso, nós estaremos dando abertura na temporada cultural, né? O primeiro evento do Departamento de Cultura e da Prefeitura para abrir essa temporada. E vamos abrir aí, realmente, com um grande evento, que é essa cultura popular, o carnaval. Ok, muito obrigado, então, ao Vilmar Mazeta. Ele é o diretor do Departamento de Cultura aqui de Francisco Beltrão. Toda a programação será no calçadão central de Francisco Beltrão, programação gratuita. E, claro, vai ter toda a questão dos food trucks, os MEIs, né? Os microempreendedores, que também estarão disponibilizando alguns serviços e também disponibilizando alimentação. Enfim, vai ser uma intensa programação neste domingo à tarde, com as crianças, domingo à noite para os adultos e segunda-feira à noite também para os adultos. É o Carnaval de Rua de Francisco Beltrão, sendo resgatado pelo Departamento de Cultura. Com informações do Sudoeste, Everton Leite. E os contribuintes com veículos de placas com finais 3 e 4 devem pagar a segunda parcela do IPVA até hoje. A guia pode ser emitida no portal da Secretaria de Estado da Fazenda. No aplicativo, é possível pagar em até 12 parcelas sem descontos. O pagamento pode ser feito também por PIX. O assunto agora é a economia, né? Volta a ser destaque no Jornal Torbá, porque haverá um aumento no salário mínimo do brasileiro. Fernando Lopes, de quanto será esse aumento? Fernando, boa tarde. Olá, Ivan. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, o governo federal anunciou um adicional no salário mínimo a partir do dia 1º de maio de R$ 18,00. A gente lembra que o salário mínimo no ano passado estava em R$ 1.212,00. Em janeiro, passou para R$ 1.302,00. E a partir do dia 1º de maio, vai passar para R$ 1.320,00, R$ 18,00 a mais. O governo também anunciou uma elevação da faixa de isenção do imposto de renda, que vai passar de R$ 1.903,00 para R$ 2.640,00 a partir do ano que vem. O que isso significa na prática? Que a partir do ano que vem, quem recebe até dois salários mínimos vai ser isento do imposto de renda. Eu vou conversar agora com o Walter Piaia, que é economista. Vander Piaia, perdão. Só explicando um pouco mais para a gente sobre esses anúncios do governo federal. Na prática, então, a partir do ano que vem, a gente já começa a fazer essa soma para ver se vai pagar ou não o imposto de renda. Bom dia. Perfeitamente. Isso é uma reivindicação da atualização da tabela do imposto de renda. E também a gente tem que entender isso que faz parte de um pacote, de um compromisso político por parte do novo presidente. Mas, certamente, isso vai aliviar, vai diminuir a carga, principalmente, para aqueles que ganham até dois salários mínimos. Então, nesse ponto, é um aspecto muito interessante. E com relação ao salário mínimo, nós temos que entender que esse ajuste que tivemos de maio é um prêmio extra, na verdade, porque você passa de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. Mas você tem que imputá-lo, na verdade, desde o último aumento do que era anteriormente o salário mínimo para você fazer o impacto real na folha de pagamento das empresas. Wander, digamos que o trabalhador ganhe R$ 2.500,00 abaixo de dois salários mínimos. Quanto vai ser, mais ou menos, a economia dele com a isenção do imposto de renda? Bom, se ele não for atingido, ele era atingido pelo imposto de renda, como ele vai ter, o que, R$ 8.400,00 por ano de renda de isenção maior, com as deduções, em torno de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, será o ganho real desse trabalhador. Obviamente que há diferentes faixas de ganho, mas aproximadamente isso seria um impacto positivo no bolso do trabalhador. Agora, só para a gente finalizar, a gente vem falando de salário mínimo e o próprio Diese aponta que o salário mínimo do brasileiro em dezembro já deveria ser de R$ 6.600,00. O poder de compra nosso caiu bastante ao longo dos anos. Na verdade, a medição do Diese sempre está acima do necessário. Nós temos que entender que o salário mínimo do Brasil não é o salário que se paga em todo o Brasil. O salário médio do brasileiro é em torno de R$ 2.800,00. Então, ele corresponde a mais ou menos 50% das necessidades que o Diese aponta para que a gente tivesse, digamos, um salário real. Há um discurso do presidente dizendo que haverá ganhos novamente de produtividade como foram em outras épocas. Por um lado, isso é bom, porque ao mesmo tempo o presidente vai ter que colocar leis e incentivos para que a economia cresça de fato. De fato, ele não vai poder bater contra o mercado, mas vai ter que trabalhar a favor do mercado, porque se ele está vinculando o aumento do salário real ao crescimento da economia, ele vai ter que incentivar, obviamente, o crescimento da economia. Tá certo. Obrigado pela participação aqui no Jornal Tarouba. Ivan, volto contigo. Fernando, então, inevitavelmente, até pelas informações do Vander, a média do salário do povo brasileiro, R$ 2.800,00. Nesse caso, todo mundo vai ter que pagar imposto de renda. Obrigado, Fernando. E ontem, o passageiro do veículo que capotou no domingo na PRC-467 em Cascavel se apresentou e preçou depoimento à polícia civil. Foi instaurado um inquérito de homicídio culposo. O condutor perdeu o controle do carro quando retornava de uma festa e capotou diversas vezes. O acidente resultou na morte das jornalistas Sara Caroline e Celeste Pereira. O outro sobrevivente ainda não se apresentou porque se recupera dos machucados sofridos. O advogado, Alexander Beuner, que representa o passageiro, falou sobre o assunto. Ele só recorda que ele foi socorrer as pessoas que estavam no carro, as meninas já não estavam no carro e o Bruno ainda estava no carro. Ele conseguiu tirá-lo para que não explodisse, porque estava funcionando o carro. Nessa festa, eles haviam ingerido bebida alcoólica? O Igor havia ingerido, sim, mas ele não recorda dos demais, então ele não tem como afirmar. Os dois estavam com cinto de segurança, tanto o Igor, recorda que ele acordou, soltou o cinto e saiu do carro, o Bruno também, as meninas não podem afirmar se estavam ou não. Pela dinâmica dos fatos, a gente acredita que não, infelizmente, mas não tem como afirmar, não é possível afirmar isso. As autoridades instauraram o inquérito policial por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Houve o depoimento do Igor, posteriormente será o do Bruno, ainda vai ser designado, eles vão marcar o depoimento dele e aí segue a apuração das provas, levantamento de provas, verificar se alguém ingeriu ou não bebida alcoólica e depois fica a cargo do delegado, ver qual é o procedimento que ele toma, se ele adota ou não para instruir a ação penal. E a Polícia Civil de Cascavel está investigando o homicídio registrado no início da noite de ontem no bairro Santa Cruz. Câmeras de monitoramento flagraram a ação. Veja aí, ó, nas imagens, o atirador que está de moto para em frente ao veículo, em frente a uma borracharia. Na sequência, a vítima que está de camiseta branca e outras pessoas chegam perto do autor do crime. Aí o homem saca a arma e atira, queima a roupa por várias vezes. A vítima morreu na hora. Hoje de manhã, a Delegacia de Homicídios deu mais detalhes do caso. Mais informações, à uma da tarde, no programa Tempo Quente. Agora, meio-dia e dez, um homem foi morto em confronto com a Polícia Militar de Toledo ontem à noite. Conforme a polícia, a equipe realizava o patrulhamento pela BR-467, quando desconfiou de um carro em atitude suspeita. Na tentativa de abordar o motorista, ele reagiu sacando uma arma, momento em que houve a troca de tiros. O suspeito morreu na hora e um policial foi atingido na mão e não corre riscos. E um casal foi preso hoje em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, na 277, em Santa Terezinha de Itaipu. As duas pessoas, o condutor e a passageira, estavam transportando armas. Entre elas, duas espingardas, um fuzil, duas pistolas e oito carregadores. Além de mais de seis quilos de cocaína e ainda 13 mil reais em dinheiro. O veículo tinha placas paraguaias. E a seguir, tem os detalhes da previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana. E ainda, os cuidados para evitar a gripe aviária no Paraná. Você fica com imagens ao vivo. A gente volta já. Agora é meio-dia e 13 e a gente fala sobre um crime em que muitas vezes o autor sai ileso. O abandono de animais. O abandono é uma forma de maus tratos ao animal. E dessa maneira está enquadrado como um crime, Dani. Por outro lado, Ivan, há aqueles que resgatam esses bichinhos, dão amor, carinho e um lar. Porém, essas pessoas precisam de ajuda e cobram mais rigor na fiscalização. Dona Maria é conhecida na região onde mora, no bairro São Cristóvão, pelo amor que tem pelos animais. Só que essa fama se tornou um problema. O endereço da dona de casa virou ponto de despejo. Tem gente folgada se aproveitando do bom coração. Em plena chuva, mais quatro gatinhos foram abandonados na casa da dona Maria. A responsabilidade literalmente foi lançada para dentro do quintal alheio. O que pode configurar crime. Acostumaram, né? Porque eles verem os meus gatos aqui, que já vem em cuidado, que jogam. Eles falam, não, ela vai cuidar. Na prova que o meu nome aqui, eles chamam a Maria dos Gatos. Eles não me chamam de Maria Luísa Maria dos Gatos, por causa que eu tenho os gatos, né? A brasileira prevê que o abandono de animais é crime de maus tratos. Quando o abandono de animais for contra cães ou gatos, a punição vai de dois a cinco anos de reclusão. E no caso de identificação do crime em flagrante, quando a pessoa acabou de abandonar ou abandonou há pouco tempo e é identificado, cabe prisão desta pessoa que abandonou e ele vai ficar preso até a audiência de custódia para análise do juiz se vai responder o processo em liberdade ou vai manter ele preso enquanto o processo tramita. Ao acolher os animais, a dona de casa assume várias outras responsabilidades e quase todas implicam em despesas. Em despesas e ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, é só eu. O que é que entra nessa conta? São remédios, se fica doente. Minha filha contou que ficou doente, nós tivemos que gastamos quase mil reais com remédio. Tem o remédio até guardado ali. Tem um gatinho que ficou cego. De tanto eu ponho a remédio, ficou só com a vista e eu cuidando e cuidando, né, para não deixar morrer. Teve uma gata que eu tive que dar leite e dar mamadeira. O abandono de animais em Cascavel já foi assunto de grande repercussão. Esta imagem de um flagrante de 2020 na rua Rio da Paz ficou bastante conhecida. O Fusca para. Uma mulher desce e larga o cachorro na beira da estrada. O cãozinho fica desesperado e tenta correr atrás do veículo. A autoria foi identificada e o caso está prestes a ser julgado. Por abandono tiveram pessoas que foram denunciadas, mas as pessoas, os vizinhos, no caso, que viram o abandono, acabaram na hora de prestar o depoimento como testemunhas de que aquilo aconteceu, não quiseram se envolver por serem vizinhos e acaba daí a sensação de impunidade para quem fez. Porque ele sabe que pode voltar a fazer, que as pessoas vão acabar não tendo força, coragem para denunciar aquela situação. Eu acho assim que eles não têm amor próprio, não têm amor nem num filho deles. Porque, não comparando, um bichinho desse aqui é a mesma coisa, uma da família. Amanhã ou depois tem coragem de abandonar um gatinho desse aí. Tem coragem de jogar um filho na rua, abandonar um filho? Porque onde é que se viu? Eu fiquei nervosa ontem. Eu fiquei quase doendo de ver esses bichinhos ali na rua. O que se espera é que, em nome da responsabilidade atribuída a cada cidadão, a casa da Dona Maria passe a ser respeitada. Pois é, né? E se você flagrar algum caso de abandono de animais, faça a denúncia e leve adiante também. E a Dona Maria, você viu aí nas imagens, os gatinhos lindos. Se você pode adotar um desses gatinhos, lá no nosso portal tarobanews.com tem o contato da Dona Maria. Ajude você também. E nós já mostramos aqui que o Paraná, maior produtor de frangos do país, intensificou aí as ações sanitárias de prevenção e controle da gripe aviária. E que, inclusive, o Estado pretende solicitar ao Ministério da Agricultura e Pecuária tornar o Estado, a região sul, uma unidade autônoma. Como ocorreu com a peste suína, quando o Paraná foi reconhecido como área autônoma e como zona livre da doença. Fernando Lopes participa com a gente porque a influência aviária preocupa muitos produtores, não é mesmo? É, ainda mais nesta semana, Dani, quando Uruguai e Argentina também confirmaram casos da doença. Não são casos que apareceram dentro de aviários, foram em aves silvestres que apareceram mortas em parques nacionais desses países. Mas preocupa, né? O caso de chegar na produção de carne de frango. E os brasileiros estão assustados, os paranaenses, com o sinal de alerta aceso, porque já são oito países com caso de gripe aviária. Além de Uruguai e Argentina, também já tivemos casos no Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Bolívia. Como você disse, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. No ano passado, foram 4,8 milhões de toneladas. Isso gerou uma receita em dólares de 9,7 bilhões, 27% a mais do que em 2021. Principais destinos da carne brasileira, China, Emirados Árabes e Europa. E essa relação é muito pela confiança. A partir do momento que há um caso de gripe aviária por aqui, há países que já suspendem essa compra. Nós conversamos com o Dilvo Groli, que é presidente da Copavel. A cooperativa hoje exporta cerca de 60% de sua produção. E ele falou sobre esses cuidados que estão sendo tomados contra a gripe aviária. Como o Brasil é o primeiro exportador mundial de carne de frango, a Copavel e todos os frigoríficos, todas as integrações, todos os produtores brasileiros estão sob orientação e a comunicação da nossa Associação Brasileira de Produção Animal, a BPA. Que juntamente com o Ministério da Agricultura do Brasil e mais as Secretarias Estaduais da Agricultura e seus órgãos ligados, estão dando orientação à Copavel e todas as integrações de frigorífico. Isso é muito importante, porque há uma orientação uniforme para todo o Brasil. E nós, como produtores, temos que seguir com rigidez esses controles, porque depende de uma cadeia muito grande de produção e também de valor que fortalece o nosso produto interno bruto do Brasil e gera muitos empregos. Pois é, muita gente trabalha nessa cadeia produtiva da carne de frango e a gente torce para que essa doença não chegue em nosso país. De Cascavel, Fernando Lopes. Uma forte frente fria avança sobre o sul do Brasil e o Paraguai, estimulando áreas de instabilidade intensas sobre a região sul e também no Mato Grosso do Sul. Aqui no Paraná, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem durante boa parte do dia, com destaque para o alto volume de precipitação em alguns setores. A partir da noite, o tempo melhora entre o oeste, o sudoeste e o sul do estado, ou seja, a chuva dá uma trégua. Já em relação às temperaturas, não se elevam muito nesta sexta-feira. De olho aqui nas máximas, em Cascavel, a máxima prevista é de 25 graus, para Foz do Iguaçu, máxima de 26, Francisco Beltrão, máxima de 25, Toledo, máxima de 26, Tupansi, máxima de 27, Terra Roxa, também 27 graus para hoje. Nas seis cidades, condições de chuva, ou seja, não temos aí mudanças, pelo menos hoje. Falei para vocês que a partir da noite, segundo o CIMEPAR, a gente pode ter mudanças, a volta, né, volta a chover só no domingo. E quem vai explicar para a gente é o Samuel Brau, que é meteorologista do CIMEPAR e, ó, tem novidade em relação às temperaturas, hein? Para o sábado de carnaval, possibilidade de alguma chuva fraca, principalmente no leste, região de Curitiba e litoral, e também no norte pioneiro. Nos demais setores, o tempo fica estável e, inclusive, as temperaturas no amanhecer, na região, principalmente da metade sul, região oeste, sudoeste, centro-sul, devem ficar bastante baixas, próximos a 10 graus em algumas cidades. Ao longo do dia, esquenta, no leste, principalmente Curitiba e litoral, não muito, em função da maior presença de nuvens, no interior esquenta um pouquinho mais. No domingo, ainda faz frio no amanhecer, mas já esquenta mais e os índices de umidade voltam a ficar um pouco mais elevados. Então, a partir da tarde do domingo, já voltamos a ter uma condição bastante favorável àquela chuva mais ocasional, mais isolada e bastante rápida. Segunda-feira, de carnaval, a instabilidade volta a aumentar, inclusive não se descartando a ocorrência de algumas tempestades aqui no estado. E meio de 22, Samuel falou pra gente em relação às temperaturas um pouco mais amenas. Em Cascavel, segundo o CIMEPAR, a mínima prevista pra manhã no sábado é de 13 graus e no domingo, 18 graus. Ou seja, quem pediu frio e chuva aí durante o feriado pra descansar vai ter. E essa chuva, gente, é segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. O município de Cafelândia lançou a campanha Carnaval Sem Dengue. O objetivo é sensibilizar a comunidade para aproveitar o feriado e limpar quintal e locais que acumulem água. No município, já são mais de 312 notificações. 47 casos positivos e 37 casos sendo investigados. Em Cidade do Leste, no Paraguai, começou a evacuação das famílias afetadas pelas águas do rio Paraná que transbordou. Foram retirados, pertences e entregues medicamentos para os moradores do bairro São Rafael. O parque e o estádio do bairro estão alagados. Ontem, inclusive, a Itaipub Nacional acionou uma comissão especial de cheias para acompanhar o aumento do rio Paraná, já que para os próximos dias são esperados aumentos nos níveis dos rios perto da barragem. Com possibilidade de afetar novamente infraestruturas e moradias nesse bairro São Rafael, em Cidade do Leste. No próximo bloco, combate ao alcoolismo. Em Cascavel, rede de apoio ajuda quem quer se livrar desse vício danado. E ainda as oportunidades para quem está em busca de emprego. A gente volta já, meio-dia e vinte e quatro. Estamos de volta com o Jornal Tarobá, edição desta sexta-feira. Amanhã é o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. E em Cascavel, tem rede de apoio para quem quer se livrar do vício. E o Fernando Lopes volta ao vivo aqui na nossa tela e tem os detalhes para a gente. Fê? Tânia, assunto importante. Eu trago dados para vocês antes do Instituto Brasileiro de Fígado. Segundo o Instituto, um em cada três brasileiros, ele ingere bebida alcoólica pelo menos uma vez na semana. Mas o segundo dado é mais preocupante. 18% dos brasileiros, eles consideram que tem um consumo abusivo de álcool. Como você disse, aqui em Cascavel, nós temos uma rede de apoio a quem está dependente, viciado do alcoolismo. Um desses estabelecimentos é o Simparaná. Hoje eu conversei com o Eugênio, que é diretor desse serviço. Ele lida com pessoas que são viciadas em álcool há muitos anos. E ele conta que o álcool é uma doença primária. Depois que a pessoa está viciada e ela bebe muito, isso pode gerar outras doenças no corpo. E essa doença do alcoolismo, ela tem fases. Veja só na entrevista do Geni. Então a primeira fase é a pessoa começa muito precoce, aí depois é onde ela ainda consegue manter os seus vínculos, relacionamento, trabalho, etc. Só que vai chegar um determinado momento que ela vai entrar em outra fase, onde ela vai fazer tudo isso a metade do tempo. A outra metade é só para fazer uso dessa substância. E a fase complicada, que muitas vezes a pessoa não percebe que é a doença da negação, que é a terceira fase, que eu chamo, inclusive, para comparar para as pessoas entenderem que é a fase do porco, é onde o cidadão não consegue fazer mais nada. Ele está totalmente dominado. E isso não chega na fase dos 50, 60 anos. Lá no Simparaná, a gente está atendendo um menino com 28 anos, totalmente dominado, totalmente arrasado pelo uso dessa substância. O que o Geninho também diz é que a pessoa precisa de um envolvimento de toda a família nessa luta contra o alcoolismo. Ele percebeu ao longo dos anos que quando não há esse envolvimento, a recuperação, a chance de recuperação é muito menor. Se nós focarmos só no dependente, os índices de recuperação, Fernando, são extremamente baixos. Mas quando você foca na família que está tão adoecida, ou mais, muitas vezes até mais, aí os índices de recuperação se elevam em muito. E se a gente não consegue ajudar o dependente químico, ao menos a gente consegue dar uma qualidade de vida para essa família toda. A gente consegue amenizar os problemas, evitar a agressão, evitar o assassinato, às vezes o feminicídio, a confusão. Por quê? Porque o álcool, ele simplesmente transforma a vida das pessoas num inferno. E naquela confusão toda, entra a agressão primeiro verbal e depois vai a parte para a agressão física. Então está todo mundo descontrolado. Então quando você foca na família, a família muda os seus comportamentos da maneira certa. O recado é para você agora que também tem familiares, às vezes, viciados em alcoolismo. Muitas vezes, essa pessoa não quer ajuda. Ela acha que não precisa de ajuda. Então você pode procurar, o primeiro passo é uma unidade básica de saúde. A unidade vai encaminhar essa pessoa para o SimParaná. Qualquer dúvida, orientação, também buscar o serviço. O telefone do SimParaná é o 45-3222-2256. O importante é não deixar essa doença ficar cada vez mais grávida. Volto contigo. Com certeza, né, Fernando? E quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala do tratamento, né, que esses dependentes recebem, mas também fala de apoio psicológico, tanto para eles, quanto para a família também, né? O Geninho ressaltou aí a importância da família, justamente essa rede de apoio, que é muito importante. Então, né, é bom a gente saber que temos esse serviço em Cascavel, que é prestado. Então, essas pessoas precisam, sim, de ajuda. Fernando, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente. E uma dessas ajudas, claro, depois do tratamento concluído, com certeza é a inserção no mercado de trabalho. E falando em mercado de trabalho, a Agência do Trabalhador de Cascavel tem hoje mais de 700 vagas disponíveis. E você confere algumas aqui na nossa tela agora, destacando para você, é o meio-dia e 31. Açougueiro, atendente de cafeteria, auxiliar contábil, balconista, churrasqueiro, instalador de alarme, lavador de veículos, maçoterapeuta, mecânico de veículos, mecânico de motor a diesel e vendedor. Lembrando que a Agência do Trabalhador de Cascavel fica na Rua Paraná, bem no centro da cidade. Destacando também, para você que é de Toledo, a Agência do Trabalhador de lá, hoje, gente, com mais de mil oportunidades. E nós separamos algumas também. Auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção farmacêutica, monitor agrícola, operador de máquinas fixas, operador de processo de produção, pedreiro, safrista, servente de limpeza, vendedor interno e vendedor pracista. A Agência do Trabalhador de Toledo fica na Rua Estilac Leal, também no centro da cidade. E essas vagas também estão disponíveis lá no nosso portal tarobanews.com. O mutirão Força de Trabalho Militar, segundo a baixa, promovido pelas agências do trabalhador em todo o estado do Paraná, encaminhou 270 jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório e temporários, que estão com contratos próximos ao término para vagas no mercado formal de trabalho. Bem, no total, 25 empresas participaram dessa ação em três dias e ofertaram 750 postos de trabalho. E a Receita Federal abriu hoje, na página da Receita da Internet, consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. O pagamento será feito no dia 28 deste mês. Mais de 180 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas receberão mais de 250 milhões de reais. Caso não esteja na lista, o contribuinte deve entrar no centro virtual de atendimento e tirar o extrato. Se tiver pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar, então, os próximos lotes. E começou a ser implantado o projeto Desafio Paraná na rede estadual de ensino. A plataforma é usada para lições de casa, por estudantes e também professores. O objetivo é oferecer uma ferramenta adicional para a aprendizagem do aluno, com questões objetivas em diferentes formatos. A ideia é fortalecer o trabalho de aprendizagem do estudante e ampliar a jornada de estudos. O investimento passa de 6 milhões de reais para dois anos. Estamos indo embora. Gente, obrigado a todos pela companhia. O Tarobá Esporte está chegando. E com ele, Thais Akizel. Aproveite bem o seu dia. Bom fim de semana, bom feriado, bom carnaval. Lembrando você de casa que essa edição termina, mas você pode continuar interagindo, participando e mandando sugestões para a gente pelo 459-917-0028. Muita atenção nas estradas. Você que vai viajar, vai pegar as rodovias, atenção e cautela. E amanhã, ao meio de 15, tem Jornal Tarobá. Até amanhã. Tchau.